O Ibrahimovic Terminar o jogo De maneira Sensacional Ibrahimovic Quatro vezes Ibrahimovic Quarenta e seis Minutos de jogo no segundo tempo Um lance Inesquecível Para marcar a inauguração Do Frenz Arena Reveja Um golaço de Ibrahimovic André Lofredo Sem palavras Pois é, o que dizer, o cara é um monstro O cara é um monstro Cinco finalizações, quatro gols E a última é essa aí Olha isso